Fala galera do canal, eu e Joabe aqui, segundo dia de pesca, acordamos cedo e conseguimos chegar na beira 7 horas. A gente está indo aqui para a ave e a gente pegou tudo na área hoje. Ontem a gente pegou bastante terras, piranha, mafurá, macarais. E a gente está indo novamente hoje no nosso segundo dia, aproveitando aqui as férias para dar uma volta e passear. E claro, né, pescar também. Então é isso, tá galera? Acompanha nosso canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e compartilha nosso vídeo com nossos colegas e seus amigos, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Só que é só jogar, sr. Não, né? Foi só jogar, minha. Chega. Chega. Com o caralzinho. Amor, com o caralho. Solta aí, amor. Leva aí soltando o bichinho. Não mora sozinho. Não mora sozinho. Coloca lá. Não mora sozinho. Vem lá, amor. Uma porruda. Vou ficar puxando pra te gravar aí, ó. Vai sair até escama, amor. Calma, né? Vai virar aquela daquela... Aquela palha. Olha, caiu pra isso. Uma grandona. É bonita. É por isso que eu não tava pegando quase, né? Tem que ficar melhor. Não, amor. Eu tô pegando com o peixe. Já demorou que a tatada só minha, ó. Ela demorou com o meu peixe. Quando ela viu que o senhor desanimou aí, ela pegou o meu peixe. A briga tá feia. Ele é do grandão. Joga logo pra canoa. Não demora muito. Uh, parceiro. Vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Segura aí, mulher. Te preocupa aí. Olha aí. Esse é do grandão. Demorou, mas saiu bonito. Pegou o maior que tem. Segura aí, amor. É uma furazão gigante. Coloca lá na cuba lá. Olha aí. Olha aí. Mas eu tô pegou quase meio quilos, ó. É muito. E mano, me exagere. É uma exagera. Peguei um aí. Peguei um aí. Um maior. Deu dois quilos. Eu? Quer café? Quer café? Você quer pão? Pão? Eu não acredito. No meio das galhas. Você me disse. Me perturbando. Joga pra te pegar outra aqui. Piranha. Joga pra te pegar outra aqui. Está bem pequeno. Olha, pessoal. Uma varinha de 17 libras. Quase quebrando. Uma piranhazinha que eu acho que não dá. Um quilograma. Um quilograma. Um quilograma. Quando tu veio puxando, a outra veio atrás. Eu vim. Uma grande. Uma raia. Eita. Grava, amor. Calma. Grava, grava. Quero que grave grave. E pior que tem um engatado no meio aqui, tu acha? Não dá? Ou não? Não dá o teu. Vai gravar daqui. Grava lá o teu. Meu Deus do céu. Tem engatado? Engatado. Oi, Flávio. Olha aqui. Está gravando? Eu não entendo que tinha. Vai. Você é ferrada disso, Flávio. Cuidado, Flávio. Não deixa ela testar o rabo. Ih, está só na barbelinha lá. É a tua perna. É a tua perna. É a tua perna. É a tua perna lá, Flávio. Ela pode bater. Dá a ver se cortar o rabo dela aqui. Não dá para você subir. Rapaz, olha. Você come ou você se come? Não. Não come não. Você nunca. Eu nunca comi isso. Você gostou, Flávio. Você come? Você come? Olha, amor. Cuidado aí. Com a tua perna. Oi? Ela é igual o Joab. Ela para pegar o peixe, ela só pega quando ele já leva mesmo. Ele engoia, vai para o bucho, caga o arista e não... Ele não tira. Olha, bonito esse cara lá. Engoliu tudo. Mas a mãe bateu o arraio, olha. Não, isso aí já estava fisgado a fazer uma hora. Era? Aí ela... Ela já estava para cá. Mano, isso aí... Não, não. Ele vai ferrar a tua mão, mano. Ele vai ferrar a tua mão, mano. Que dói demais. Ele vai dói. Ok? Ok. Ok. Ok.